Eu não posso ser, obviamente, tutor de nenhum candidato, cada um tem responsabilidade sobre os seus atos e decisões. Eu posso assegurar e garantir que nós não vamos nos manifestar sobre qualquer hipótese de segundo turno antes do dia 7 de outubro. Então, a eleição acontece no próximo domingo. É claro que eu não brigo contra pesquisa, mas a gente sabe que pesquisa erra muito, sabe que o nível de indecisão do eleitor é alto, sabe também que essa vai ser a semana decisiva para que cada eleitor confirme a sua intenção de voto, o que só vai acontecer no domingo na urna. Depois do resultado do domingo, nós aí vamos avaliar quais são as perspectivas de um eventual segundo turno, de fato, quem serão os candidatos que vão disputar o segundo turno e tomar uma posição. Eu não vou, inclusive, até para deixar isso bastante claro e não haver expectativas, eu não vou e não posso me manifestar antes de reunir o partido. Então, é óbvio que se Geraldo for para o segundo turno, nós vamos com ele, isso está decidido, é o nosso candidato. Caso aconteça dele não ir para o segundo turno, eu primeiro tenho que reunir o Democratas. Eu não posso falar apenas por mim, eu falo como representante de um partido que está estruturado no Brasil inteiro. Portanto, vamos aguardar o resultado do próximo domingo, vamos manter a nossa coerência, seguir até o fim com aquele que nós acreditamos que é o melhor candidato, que é Geraldo. Caso aconteça dele não ir para o segundo turno, na próxima semana, depois de reunir o partido, nós vamos manifestar a nossa posição.